Ah, teve mais um dia, lembrei também, eu fui tocar, terminei o show umas três e meia da manhã, cansada, era um final de semana que eu tinha pego assim, pesado, né, com os shows, foi antes da pandemia, aí, três e meia, terminei o show, ajudei a desmontar as coisas, daqui a pouco eu fui acertar, o cara me sobe no palco, daí fala, eu tenho um Celta Prata, né? Aí, por favor aí, o dono de um Celta Prata, placa tal, que tá aqui na frente, eu, ai, é o meu, ai, é o meu, ai, meu Deus, o que que deu, o que que fizeram com o meu carro? E saí lá fora, um cara jogado assim na parede, o polícia atrás, e eu, minha nossa, o que que aconteceu? Ah, você que é dona do Celta? Aham, o que que deu, o que que fizeram? Não, o cidadão aqui achou que o carro era do, do segurança e furou teus pneus. Ah, não acredito! Eu quero ir pra casa! Os quatro? Os quatro, não, daí o cara falou, furaram teus pneus e quebraram teu retrovisor, o policial. Eu, ah, gente, eu só queria ir pra casa, tava trabalhando aí, eu, ah, meu Deus do céu, daí... Nossa! Aham! Aham! Três e meia da manhã! Três e meia da manhã! Ai, não! Isso, na verdade... Isso é bizarro! É, isso é bizarro! É que a gente vai lembrando, né? Isso, na verdade, era umas quatro da manhã, né? Porque daí eu parei o show três e meia. Ah, parei três e meia. Então daí até acertar, até o moço falar que o Celta tinha... Deu um problema, ó. Aí eu... O cara só me olhou, assim, de canto, tava com as mãos pra trás, assim. Aí... Ele, ô, desculpa aí, eu achei que era do... Eu achei que era do... Do segurança, eu... Só fiz assim, ó. Daí fui lá ver o que que era. A sorte que ele... A sorte que ele não tinha furado. Ele... Ele murchou o... Só murchou. Só. Daí... Lá vai nós, erguer o carro, tirar os pneus, ir pro posto, tá bom. Encher. Aí, beleza. Isso já era, né? Passado um... Nossa! Aí o policial... É, o policial chegou. Você quer registrar o BO? Daí eu falei, não, não. Se não demora mais, eu só quero ir pra casa. Aí... Liberaram o cara lá. E ele, daí, não tinha quebrado o meu retrovisor. Quebrou dos outros e não quebrou o meu, pelo menos. Nossa! Aí... Aonde que era esse show? Foi no Vegas. Ah, no Vegas. Foi no Vegas também. Mas isso antes da pandemia. Ah, antes da pandemia. É. Aí... Isso passou umas 5 da manhã, até nós encher os pneus. Até tirar um, o Airgate, né? Nossa! Aí, tá. Que empenho. Aí, beleza. Fui embora. Tava saindo, assim. O cara que... Que... Murchou os pneus, né? Ô, ô, ô. Ah, meu Deus. O que que vai falar? Porque eu só quero ir pra casa. E daí, se eu morava em Correapinta ainda. Eu tinha que pegar... É, até chegar em casa. Até umas meia hora. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã, tu tava em casa. Por aí. Aí, ele me chamou. Eu, o que que foi? Bem, né? Na minha paz, assim. Aí, ô, desculpa. Sério mesmo. Desculpa aí. Daí... Ele, ô. Quanto que é que deu lá? Deu, ô, capaz. Só... Não foi nada, foi nada. Não, não. Ó, aqui, ó. Me deu 200. Daí, quase que eu falei pra ele, mas por que que não furou mesmo? Senão, você não dava mais. Só murchou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.